Eu arado o traste esquisito que às vezes para um poquito Para examinar seu valor Olhando pra ele eu vejo o seu valor sertanejo Na vida do agricultor Quando segue vai labrando Chão e pedra revirando, manejando a direção Entre plano e ladeira, numa marcha de primeira Assim vai a condução no tranco lento do boi Manso ou caborteiro, algum é ou antes foi Pra freio tem a rejeira, para volta ou linha reta No rastro desteja vem, agrade o disquete e cedra Deixando assim preparada a terra pra ser completa Pois ela está submissa Por ser ela analfabeta Em terceiro vem a máquina semeando a semente Em quarto vem a limpeza, repetindo novamente Em quinto vem a colheita, a ceboa muito contente Assim segue a nossa história, a plantação e a gente No povo a educação Na terra a ferramenta A 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 terra a ferramenta Legenda Adriana Zanotto